Olha aqui, vamos ver o que o Pavinato falou aqui que a gente vai entender. Quem é que gosta do Pavinato? Bota aí. Eu, quem é que gosta? Como eu falei, eu gosto dele na questão técnica, na questão política, eu acho que ele é fraco. Vamos lá. Toda a imprensa começou a chamar o pessoal de terrorista. Sem consequência nenhuma. Todo mundo começou a falar mal da Jovem Pan porque não chamou de terroristas as pessoas que estavam lá. Depois se comprovou que elas não eram terroristas. Para a gente falar juridicamente num momento como esse, em que há uma marcação serrada injusta de organizações criminosas como Sleep Giants, como a gente, a gente precisa fundamentar. Senão a gente fica vendido. E é claro que precisa investigar na CPMI. Tem preso político no Brasil hoje. Tem quase mil pessoas que são presas políticas. O Código de Processo Civil, por que ele não quer fazer CPMI? Porque tem preso político aqui. Como é que Lula vai continuar ostentando o seu título de democrata? Se o mundo souber que há preso político no Brasil. E há preso político por quê? Teve prisão? Teve. Em flagrante. Mas o Código de Processo Civil manda. Em 24 horas do flagrante, você tem que fazer audiência de custódia. Teve algumas que levaram três dias. E quando não acontece em 24 horas, tem que soltar, tem que relaxar. Isso não quer dizer que a pessoa é inocente. Isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser réu. Que quem cometer um crime vai deixar de responder não. Mas ela vai responder em liberdade. Então, em 24 horas do flagrante, não teve audiência de custódia. Ah, teve. Não teve. Não teve porque a audiência de custódia é um ato que começa em até 24 horas do flagrante. E nela se decide se vai se liberar o réu. Se vai se converter em prisão preventiva. Ou se vai tomar uma outra cautelar. Do artigo 319, do mesmo Código de Processo Civil. Mas está lá em dois artigos do CPC, que tem que ser em 24 horas. E o juiz que faz a custódia tem que decidir naquele momento. Não aconteceu. Todo mundo fez um arrasoadão. Mandou para a baciada para o Alexandre de Moraes. E aí se decidiu converter. Não tem. As prisões são todas ilegais. Todas. E se é ilegal, é político. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Repito. Quem cometeu crime tem que responder. Mas não pode responder preso. Porque não foi feita audiência de custódia. E se for feita uma CPI, vai se chegar nisso. A gente vai chegar nesta vergonha que a gente está vivendo. Que é um estado de exceção. Que é a exceção da regra penal. O que não pode acontecer nunca. Jamais. E isso é desesperador. Ainda mais se chegar à conclusão de que essas denúncias feitas pela Folha, de fato, fazem sentido. E ninguém do governo federal fez nada. Oi, Dantas. Pois não. Aqui, pessoal. O que é interessante a gente analisar essa fala aqui do Pavinato. Porque, como eu falei para você, você pode não gostar da visão política dele. Você pode não gostar da opinião dele. Mas nós temos que ver o fato. O fato é que ele entende de questões jurídicas. Isso aí é incontestável. Então, ele está dizendo aqui que o que está acontecendo no Brasil é uma prisão política. Então, essas pessoas são presos políticos. Nós tivemos mais de mil pessoas presas. Entre elas, pessoas que sim cometeram crimes. E pessoas que não cometeram crimes. Todos foram colocados no mesmo balaio, na mesma bolsa e jogados na prisão. Nós temos que entender isso. Agora, mesmo aqueles que cometeram crime têm o direito da lei. Teriam de estar soltos. Teriam de estar soltos no mesmo dia. Como ele falou, você poderia até colocar, por exemplo, um negócio no pé deles e soltá-los. Mas você não poderia prendê-los. Então, o ponto aqui é o seguinte. O que a gente está querendo chegar é entender por que o Pacheco não abre essa CPI. Se o Pacheco é aliado ao Xandão, se o Pacheco é globalista e o Xandão é globalista, talvez essa investigação do CPI possa também chegar ao Xandão. Possa mostrar como o Estadão colocou ontem. Que se o Alexandre de Moraes soltou as mulheres no Dia das Mulheres, então não existia crime. O que existia era uma vontade de um juiz. Então, aí que está o problema. O questionamento aqui é esse. Essa CPI vai atacar somente o Lula? Essa CPI vai atacar somente o Bolsonaro? Essa CPI vai mostrar o que o Alexandre de Moraes fez errado? Ou essa CPI vai mostrar as coisas que supostamente o Bolsonaro fez errado e o Lula fez errado? E deixar os globalistas de lado? Eu acho, na minha opinião, que o Pacheco está buscando uma forma de proteger a Suprema Corte, de proteger o Alexandre de Moraes e fazer com que a CPI só venha chegar ao Lula e Bolsonaro e deixar o STF de lado. Eu acho que é por isso que está se tardando bastante essa CPI, que já tem votos, já tem tudo, já tem as grandes mídias dizendo o que está acontecendo. Então, eu acredito que eles estão, tipo, limpando a sujeira, colocando umas coisas para debaixo do tapete para poder implementar essa CPMI, mas aí a CPMI não vai ir para cima do juiz. Ela vai para cima do Bolsonaro e vai para cima do Lula. Quando o Pacheco chegar a essa posição, aonde a CPMI vai pegar o Lula e o Bolsonaro, aí ele coloca isso para acontecer. Até então, eu acho que ele vai ficar segurando essa onda porque ele não quer queimar o filme desses juízes. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. O que vocês acham disso aí, pessoal? Fábio, então, você ainda acha que vai ter a CPMI? Acho. Eu acho que sim. Eu acho que eles estão fazendo a limpeza, eles estão limpando ali algumas coisas dos globalistas, porque a CPMI, ela será focada em Bolsonaro e Lula. Aí você pergunta, mas Fábio, se você está dizendo que a CPMI vai focar no Bolsonaro, então, para que a gente está lutando para essa CPMI? Porque o Bolsonaro já foi acusado de tudo e nada colou. Já viu quando você faz pasta, você joga na parede para ver se cola? Não colou. Então, o Bolsonaro, isso não colou. Então, tudo que eles jogarem em cima do Bolsonaro serão coisas que todo mundo já viu. Agora, tudo que será jogado em cima do Lula será coisas novas que nós ainda não vimos. Então, essa vai ser a jogada. Eu acho que a CPI, eles estão preparando para tirar os globalistas de cena, para que não suje o nome deles e venham tentar sujar o Bolsonaro e, no caso, o... Fábio, no que Bolsonaro pode ser prejudicado nessa CPMI? Olha, honestamente, eu não vejo como o Bolsonaro pode ser prejudicado. Por quê? Porque eles já tentaram prejudicá-lo. Entenda o que está acontecendo. Nós tivemos o dia 8. O dia 8 foi uma cagada tremenda que realmente atrapalhou a direita. Certo? Certo. Quem é que saiu como o grande vilão do dia 8 na cabeça da grande mídia, na cabeça da maioria do povo brasileiro? Bolsonaro. O Bolsonaro foi visto como o Coringa. O Bolsonaro foi visto como o vilão. Eles pegaram o Batman, colocaram ele como o vilão, como o Coringa, e jogaram tudo nas costas dele. Então, esse que é meu ponto. Como o Bolsonaro já é, hoje, o culpado pelo 8 de janeiro, o que acontece? A CPMI vai mostrar que o Lula tem muita culpa nesse cenário. Tem muita nesse cenário. Entendeu? Então, o que eles culparam o Bolsonaro, não tem como tirar. Mas agora eles vão tentar falar as mesmas coisas que já foram faladas. O povo está cansado de ouvir. A novidade, para as pessoas que não assistem os nossos canais, as novidades serão Uau! O Lula poderia ter evitado e não evitou? Uau! O Dino estava assistindo tudo de camarote? Ele poderia ter acionado a defesa para parar isso? Uau! Não fez nada? Então, o que vai ser feito agora na CPMI é mostrar para o povo que o Lula poderia ter evitado. O Lula poderia ter feito algo que isso não teria acontecido. Então, o Lula vai se queimar também. E aí, o Lula nem o Bolsonaro poderão usar o 8 de janeiro como capital político. Já os globalistas poderão. Os globalistas poderão usar o 8 de janeiro como capital político. Você verá, por exemplo, uma pessoa como Ciro Gomes, dizendo o quê? Dizendo que, olha o que o Lula e Bolsonaro fizeram no 8 de janeiro. Você pega uma troia trambique aí da vida? Olha o que o Lula e Bolsonaro fizeram no 8 de janeiro. Ou seja, eles vão tentar queimar o Lula e Bolsonaro para tentar ter uma vantagem globalista nas próximas eleições. Estamos falando agora de municipais e também as eleições presidenciais. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Entendeu? Essa é a jogada.